Hoje eu cansei de saudade e eu vou mandar te trazer nem que precisem mais de mil cavalos brancos pra te impor vencer nessa estrela eu te guardo numa redorra disse a ti que eu te sinto enquanto eu cantava naquele dia em que eu te conheci se eu fosse um rei eu te dava abrigo no meu país mas eu não sou por isso seguimos como exilado sei saber de mim ai 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 Afinal, que essa espera é só É só uma dota que só se faz transbordar Se eu fosse quem você espera Juro, faria de um ser muito maior É o que tu sonhas, muito mais livre que Se possa crer, para querer mais O que tu sonhas, muito mais livre que Aplausos